Pra você poder farmar qualquer arma lendária que você queira aqui no game, você vai vir aqui até esta localização do mapa, tá? Bem aqui nessa ilha que fica separada um pouco das outras ilhas, você vai achar essa casa e vai encontrar uma porta aqui embaixo. Você vai dar um quick save antes de entrar nessa porta, presta atenção nisso. A chave da porta vai estar no andar de cima, tá bom? E aqui você vai encontrar alguns inimigos lendários. A chance desses inimigos lendários aparecerem quando você entra pela porta é bem alta. E é o seguinte, matando um inimigo lendário, você vai poder pegar a arma lendária que você quer. Só que é o seguinte, caso tenha dropado a arma lendária que você quis, mas não veio com o efeito que você gosta, você faz o seguinte, dá reload no auto save que o jogo deu assim que você entrou aqui nessa área, tá? E assim que você der esse auto save, o jogo vai dropar de novo a mesma arma, só que com outro efeito lendário. Agora se você quiser trocar a arma pra outro tipo de arma, ou enfim, uma armadura, você dá reload no quick save que você deu antes de entrar na porta. Dessa forma o jogo vai resetar os inimigos ali dentro e vai te dropar outra arma lendária, tá bom? Então é assim que você vai fazer o esqueminha pra farmar o que você deseja. Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu!